Música 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 Chastها Música Música Essaou muita essa aqui. Falei, collaborations Xi. Ano, vocês vêm bem aqui pra quê? Ohưa que vai te arrumar? Como vai Châlaval meu? Para onde? paste. É que? Olha que voce... Você sabe a detto que... Ei... Hum... Não vou na manja... Incêcée... Uma mãe cerveja... Hum... Não vou na manja, não vou na manja... E é você. Mhammed a Fábio. Aí! Oi, mientras que não... Não posso, não posso. Ah... Para quem é morrido? Ela me morrida e se chamou Jafara. Ela me morrida e morrida. Ela me morrida. Ela me morrida. Para quem é morrida? Ela me morrida. Por que a f 이야기를 de Deus? Por que ele não está Ele. Ele não está Brain-B. A Presta! Ei! Vamos lá eitar a uncle Diorêmio. Eles tic Fique-se! 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 Mas tudo bem, mas tudo bem. Vamos, vamos ficar com vocês. Vão a ouvir. Vamos lá. Abre a ouvir. mamãe mamãe não pode pegar a mamãe eu li trouver na colegia abrace-la mamãe estou falando eu estou falando você está na colegia? eu sou na colegia estou falando para não Não, não. Nama. Dê adorna! Dê adorna, nana. Dê adorna! Dê adorna! E aí... Marame! Aham! Nama sua Nama! Nama. Você está aqui. Você está aqui? Você está aqui. Cadia tu? Você está aqui, eu estou aqui. Você está aqui? Você não consegue falar sobre isso... Você pode me dizer o meu pai... Ou você pode me dizer que eu vou te dar para você... Você vai lá... Não sei... Não sei... Que coisa é que você quer dizer? Não sei... 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 Ele não vai Jesus! A Célinha para mim a um loucamento! A Célinha para mim está tudo! Ele não vai. Ele não vai ficar com a lembrança. Mas ela não vai. Eu não vou dar papaias. Alguém eu não me desonço, eu sempre sempre mal! A prensa, eu passei aqui, abraço um abraço. Pois a todos eu me desonço, Eu nunca vi dar nelasão. Vocês partenam essa l trânsa e o amor! Eu não quero mostrar como é o maio, E que ele teve uma mulher que ele teve isso? Se não tiver uma mulher, quando se deixa de dormir, ele vai ter uma filha, mas o que ele teve que fazer. Uma mulher que se mantém com ela, e eu e daquele jeito, Ele teve que ver com isso. Por que quem quer dizer? Tem o dinheiro, Ele dizia que as gentile, ele dizia que é que o filho que o filho não vai no próprio carro. Tudo é porque ele pudesse de carico em casa. Ele disse que foi as ruas e o barriu. Foi assim. Que coisa é a palavra? Que coisa é tra? Mas não dá o dinheiro pra cá. Agora temos o dinheiro que ele fazia. Tem o dinheiro? É verdade. É que ela vai sair do seu corpo. Se quiser, ela vai sair do seu corpo. Então, ele não vai sair do seu corpo. Ele vai sair do seu corpo. Como é que você disse? Como é que você disse? Que você disse? Não. Então, não vamos, vamos lá. Com isso? Então, eu não sei... Bem que não era! Fique com muito! Ei, Guilherme! Que tal é isso mesmo? Como você? Que tal? Para fazer isso mesmo? Que tal? Não é isso mesmo, não é isso mesmo. Manda기 a sua irradição. Uma forma importante de cantar. PrecisaGRisser a todas as cantoras. Eu só me disse antes de começar. Euutzitei Rose que eles estão nos Graduate. Eu te amo. Olha o coração. Você não tem muito feliz. Porque eu não tenho que viver. Eu não tenho nenhum. Eu não te amo. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho que viver. 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 Com o alá-tando. Você não tem que viver. Com certeza que esse você se sentar com o teu corpo. — Vou te ajudar! — Vovê! — Isso aí. — Vovê! — Elisa! — Você vai aqui, Elisa! — Você tem que me faz uma coragem! — Você vai! — Cé, ele vai me tomar! — Ele vai! — Ele vai me tomar! — Ele vai me tomar! — Ele vai me tomar! — Cê, não pareça não se faz! — Ele vai me prender! — Vovê! — Ele vai me fazer! — Não importa! — Mas é você! — É o que é tada! Eu acho que isso é pregoso que você não quer dizer o meu filho! Mas a gente foi a palavra! Não é só isso. Venha! Eu tenho que ver ele. Você quer dizer o meu filho? Isso não é. Você quer dizer isso? Você quer dizer o que sou a família-se... Você quer dizer,ás, você quer dizer o que é filho-se. Você quer dizer o que você quer dizer o que é filho? Eu não sempre falo. Se você escolher ele, eu não te falo. Então o que você fazer? É aquele que você faz. É aquele que você faz! Eu não falo que eu não falo. Eu não falo que ele diz 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 não é morri. Ela diz que ele diz que ele diz que o tempo saio. Naquela época até, ela diz que o tempo está morrendo de cidade. Quando você faz isso, quando você quer ter as mensagens que você quer melhorar. Eu não sei que você está morrendo. Você vai ficar com as fãs? Isso... Nou bando! É que ele me ficou com have tido. Por quê? Quem é? Não, eu toco. Eu e uma pessoa que não faça isso. Aqui você vai ficar com o povo, você vai ficar com as fãs, você vai ficar com as fãs? A ver, eu vou ficar. A ver. A ver agora eu vou ficar com as fãs. Quando eu te e a espécie, Apenas. Apenas. O que é que é que é que é que você achou? Que isso é alguém que fazia? Apenas. Se não for, não lhe dá pra dizer que é que é que é que é que é que é? Vamos lá nosso próximo. Vamos lá! Vamos lá tudo. É que tu não tuas. Não é que tu não te dentes. Tu não toques pra irse. Você pode me fazer isso para te vender. Não é que você não precisa de mim. Que tu não t'apprends? Vamos lá, vamos lá. Como é o que você está aqui? Me dá pra cá. Seu é o que você está aqui? Você está aqui? Me dá para cá? Você sabe que não pode ser mais... Porque você precisa de um... Não, não! Não, não. Olha só que isso é incrível para você! Você fala que o Otá é incrível! Mas o Otá é incrível! O Otá é incrível, ele sempre me envolve, mas não deixe o outro! O Otá é incrível! O Otá é incrível, o Otá é incrível! Que você está disponível! Que você está se divertindo! Ele me disse! Ele disse que ele disse haja tiradâno o Talillidi! Você estava com só isso? É! Não é mais não Então Não é queira mais queira Não é queira ser como uma fantasia Irmã Tumyka Não tem um Dizemos a vida Não tem um Isso é queira maisira 位置 8 whose estate is queira maisira 8x 9x 8x 10x 11x 12x Chegues 11x 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 Ele tem a carregado. Não desco. Não desco aqui. Não desco, desco noção. Não desco, desco. Não desco! Ah, eu não desco pra cá. Eu não entende? Ele diz uma coisa, ele faz uma coisa. Ele está aqui. Tamra, Damiana. E aí tu é, Nilê... Você não me deve ter um negócio de loucura. Então, eu não sei... Você me pode ter um negócio de Amra Damien. Eu vou te dar um negócio de mal. Não, eu não mou...